Olá pessoal, numa discussão recente num fórum de eletrônica, alguém levantou a hipótese de ter danificado seu equipamento usando uma fonte dessas comuns, fonte de laboratório, e a minha pergunta ainda não respondida, mas eu tive a ideia de fazer esse vídeo, é o uso do limitador de corrente. Você sabe essas fontes, elas têm o limitador de corrente e o limitador de tensão. Naturalmente você ajusta a tensão, mas você também pode ajustar a corrente máxima que a fonte vai entregar, e aí você eventualmente pode reduzir a chance de danificar um equipamento. Mas existe um calcanhar de Aquiles nesse processo, e a gente vai mostrar aqui que pode ser particularmente danoso para o seu equipamento. Vamos lá. Bom, basicamente aqui, o cenário que eu tenho aqui é o seguinte, tá? Eu tenho dois resistores, um de 7,5 e um de 51 ohms, tá? Conectados aqui. Estou com a minha fonte de alimentação aqui da Instuterm, fonte joíssima, tá? Antiga pra caramba, mas funcionei ainda muito bem. E aqui o cenário era o seguinte, o sujeito tinha conectado uma fonte de laboratório, tá? E um equipamento aqui, um multímetro, um multímetro, tá? E esse multímetro tinha uma bateria recarregável, né? Então o que que ele fez? Ele fez o seguinte, ele botou, ligou o equipamento, o multímetro junto com a bateria na fonte, pra quê? Pra tentar carregar a bateria e a bateria dentro da própria, dentro do próprio equipamento, quer dizer, conectada nos terminais do equipamento. Então isso aí até lá, tudo bem. Ele ajustou a tensão da fonte pra lá, seus 8 volts, 9 volts, sei lá o quê, tá? Então aqui o que acontece? Deixa eu, então, então, basicamente traduzindo esse sistema pra cá, eu tenho os dois resistores aqui, tenho a minha fonte aqui, então naturalmente o que que ele deve ter feito? Ele ajustou aqui a tensão pra tensão do, 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 do multímetro, 9 volts, 8,5, sei lá o quê. Então tá aqui o multímetro também, é, acompanhando a tensão aqui. Então note bem aqui, o vermelhinho, ele está em modo de tensão constante. Então, obviamente, eu seto, faço set point aqui na tensão, aqui, o bichinho, ele vai acompanhar direitinho. Aí o que que deve ter acontecido? Ele ligou a carga, tá? Ele ligou o multímetro, aí, aí, caramba, tá vendo que a corrente aqui consumida é um tanto, tá? Aqui, a fonte, o ledzinho mudou pra fonte de modo em corrente constante, tá? Então, e só que o problema é que a tensão caiu pra 2,6 volts. Qual é o detalhe? O detalhe é que a tendência natural da gente é pegar e tentar aumentar a tensão, que é o que ele deve ter feito. Aí ele falou, ih, não, não é a tensão, ah, não, tá em modo em corrente constante. Mas eu esqueci o potenciômetro, não tá mais um set point de 8 volts, 9 volts. Eu mudei o potenciômetro e esqueci de voltar, digamos assim. Então, o que que você começa a fazer? Você começa a aumentar a corrente, tá? Até chegar, aí você começa a aumentar o potenciômetro até chegar mais ou menos nos 9 volts. Ele tá consumindo lá seu 1 ponto alguma coisa, amperes e tal, o restosinho tá ficando quentinho, mas tudo bem. Aí ele descreveu o seguinte, o que ele fez foi, que eu acho que foi o erro dele, ele retirou a bateria pra medir, depois de algumas horas ligado aqui, a bateria naturalmente estava carregando, tá? Depois de algumas horas que ele achou a bateria ok, estava carregada, ele retirou a bateria, não desligou nada. Ele retirou a bateria e foi tentar usar o multímetro, agora alimentado pela fonte, pra testar qual é a tensão da bateria. E ele não fez isso de maneira direta, ele retirou fisicamente a bateria do multímetro. Porque se você testar a bateria do multímetro com a bateria inserida no próprio multímetro, você danifica o multímetro. 99,9% dos multímetros vão ser danificados dessa maneira. Então ele retirou a bateria, ele fez o correto, ele retirou a bateria do multímetro, do suporte de pilha do multímetro, e pegou as pontas de prova do multímetro, o multímetro alimentado pela fonte, e aí ele foi testar a tensão da bateria. Só que o que acontece, aí ele falou, o multímetro passou a mostrar uma tensão biruta e aparentemente se danificou. Então o que acontece? Simulando aqui, eu vou retirar a minha a minha bateria do circuito, que é o meu resistor de 7,5. O resistor de 51 está aqui. Só que, olha o que vai acontecer com a tensão. Quando eu retirar a bateria, a tensão subiu vertiginosamente, para 20 volts. Por quê? Porque a fonte passou a operar em modo de tensão constante, perdão, aqui o braço. Então esse é um problema sério, porque aí agora o multímetro está sendo alimentado pela tensão muito mais alta. Por quê? Porque na hora do pânico, ou quando você estava fazendo o setpoint, você esqueceu o setpoint na tensão errada, na tensão muito maior. Obviamente você teria que ter desconectado tudo, recolocado o multímetro na tensão original e reconectado a bateria, enfim, e ajustado apenas o modo em corrente constante. Então eu acho que é isso que aconteceu. Isso é um erro muito comum, muita gente faz esse erro, tá? Inclusive eu, eu tenho aqui um exemplar, lamentavelmente, essa aqui é uma bobina de ignição de um Ford modelo T, da época, esse aqui, pelo modelo, pelo fabricante e tal, eu datei isso aqui de 1927. Mas eu infelizmente queimei esse cara, isso aqui é um projeto para eu fazer no futuro, para restaurar isso aqui. Infelizmente queimei esse cara, porque ele é uma bobina de 6 volts, e eu fiz exatamente esse erro, quando eu conectei, estava em corrente constante, quer dizer, ele entrou em modo de corrente constante, eu aumentei a tensão inadvertidamente, depois quando eu aumentei a corrente, aí a tensão virou acima de 6 volts. Então ele está todo, é uma bobina de ignição, mas ela está totalmente envolta aqui em laca, que eu tenho que derreter, desmontar a caixinha e fazer isso aqui. Isso aqui vai ser um projeto longo, a longuíssimo prazo, mas lamentavelmente eu danifiquei essa bobina de ignição. Paciência. Isso aí é, mas você vê que qualquer um, ninguém está imune a isso. Você tem que sempre tomar muito cuidado com esse tipo de fonte, na qual a gente não tem, tem apenas o display das correntes medidas, e não o display que mostra o setpoint, ou seja, a posição em que você ajustou a tensão e corrente. Bom, no caso de uma fonte com o display mais avançado, o erro ainda pode acontecer, tá? Mas é um pouco mais difícil. Eu explico. Basicamente, o que eu tenho aqui nos displays superiores, no display mais em evidência aqui, se eu ligo a energia, eu tenho o quê? A mesma informação que eu tenho na instruterme, ou seja, o que está sendo entregue para a carga, né? 2.4 volts, 300 miliamperes. A diferença primordial é que, como o display é mais avançado, ele tem aqui os setpoints. Eu, na realidade, botei 9 volts e, no caso aqui, 300 miliamperes. Então, obviamente que você sempre pode pegar o knob e começar a aumentar a tensão. Olha como o setpoint aumenta. Mas aí, a tensão continua a mesma, né? Porque ela está também operando em modo de corrente constante. Então, mesmo aumentando o knob, nada acontece. Mas ele faz o... Ele faz aqui... Ele mostra bem que você está mexendo o setpoint e não a tensão de saída. Então, um pouco mais fácil a visualização. Não. Reduz um pouco a possibilidade de erro. Então, você pode simplesmente apertar o 9 aqui e retornar a tensão original. E aí, você pode, sim, aumentar a tensão, a carga, a corrente entregue para a carga. Aí, obviamente, você pode aumentar aqui. Deixa eu botar aqui 1, 2 amperes. Aí, pronto. Ela parou. Ela agora está operando em modo de tensão constante. 8.995 a 1.2 amperes. E aí, a minha carga está protegida. Ela está operando na tensão nominal que ela deveria estar originalmente, tá? Então, no caso de uma fonte com display mais avançado, é menos provável desse tipo de problema acontecer. Mas, obviamente, como tudo na vida, sempre presta bastante atenção no que você está fazendo, tá? Tenha muita calma e, obviamente, mas ninguém está sempre livre de erros. Principalmente porque os erros sempre acontecem quando você está alcançado ou, de alguma outra maneira, distraído, tá? Então, ou, às vezes, até na pressa também. Mas, enfim, basicamente, é isso aí. Então, demonstraçãozinha aí simples do sisteminho, contrastando as duas fontes, tá? E um problema muito comum que qualquer um pode incorrer. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e aquele abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.